Eu estou aqui no Hortifruti da família, já fiz as minhas compras e vou levar tudo pra minha casa pra fazer uma comidinha bem gostosa pro meu marido e pra minha filha. Assim como eu, muita gente tá vindo aqui pra fazer as compras, porque aqui você economiza. E tem novidade sempre, não é, Iago? Com certeza, tem chegado muita mercadoria fresquinha aqui. Principalmente as novidades que tem ali, lima da pérsia, batata baroa, tem um monte de coisa ali variável todo dia. Com certeza, direto da horta pra sua casa, então você tem que vir aqui mesmo. Eu achei interessante a couve-flor roxa, nunca tinha visto, Iago? É uma novidade que tá chegando. E o sabor é igual da outra? Dizem que é melhor, tem mais proteína, tanto é que é até difícil de achar. É? Tem mais nutrientes pra você de casa. E tem uma batata que é sensacional, pra você que tem diabetes é super recomendada. Batata Iacon, muito procurada também, já passou na televisão e tudo na Globo, mostrando. Isso, e é gostosa, tem um gostinho assim, parece até uma maçã. É, cura aí. O pessoal fala muito que tem esse gosto de maçã mesmo. É, você pode comer até in natura, é muito gostosa mesmo. E não é só isso, gente, tem uma variedade de produtos pra você de casa. Tem verdura todo dia na promoção, né, mas a quarta-feira é essencial, é 3 por 1 e a unidade sai 50 centavos. Especialmente pra vocês da família. Isso mesmo. E em homenagem dos pais dá pra fazer um almoço especial também, né? E aí sim, lá em casa já tá tudo certo pro dia especial dos pais. Então tem que correr pra cá, gente. Não é só isso. Fala pra gente também aqui como é a forma de pagamento. Tem Visa, tem o Sodex também, o Vale Alimentação. A gente tá aceitando esses aí também. E em breve a gente vai aceitar também o Alelo, pra quem tá procurando bastante. Ah, e pra você, né, claro, que você vai comprar, vai facilitar ainda mais pra você. Tem um bolo gostoso que é sem leite. Adorei aquela dica que você deu. Vende muito, cara. Esse bolo é muito bom. Chega todo dia fresquinho pra gente. Hoje mesmo chegou. E como sabor? Laranja. Que delícia. Eles fazem de chocolate, mas o chocolate deles é um pouco mais... O pessoal não gosta porque... Eu fico muito saudável. Mas o laranja é sensacional. Então você tem que experimentar. Você que tem alergia a leite, tem problema com a lactose, então esse bolo é sensacional. Além disso, tem os temperinhos também, né? Com certeza. Tem um tempero de alho pronto lá pra gente, essencial pra carne também, que chegou fresquinho pra gente, entre outros. Aqui, além de qualidade, os preços são excelentes. O preço é muito bom. E as pessoas aqui também, elas têm cuidado. Até que descer na escada ali, elas avisam também. Isso é ótimo. A gente tá em qualidade, nota 10. Eu gosto muito de fazer minhas compras aqui. Além de... Às vezes ainda tem umas promoções ali na frente, né, que a gente pode comprar mais baratinho. E aqui tudo é muito fresquinho, sabia? Eu gosto de comprar com prazer. Vem, gente. Vem que tá muito bom. O preço tá, ó... Pequenininho. Então tem que correr pra cá, gente. Qual o endereço, Thiago? O Francisco Miele, loja 4, ao lado do Posto Shell, próximo ao rodoviário. Então tem que vir pra cá mesmo. É fácil, fácil de chegar. E eu vou embora com o meu carrinho. Então vem comigo, porque aqui você faz as suas compras e você adora tudo aqui, porque é fresquinho pra você. E aí E aí E aí E aí